E fala galera do canal, ele é o Clash TV E hoje eu vou mostrar pra vocês Um deck de Golem de Elixir Que eu desbloqueei galera, tá no nível 3 Então bora jogar umas partilhas aqui com ele Eu tô na desafiante 3 porque acabou a temporada Mas enfim galera Vamos tentar subir pra Mestre 1 Pegamos A Madosh Do New DirecNichons Ele tá com 4.601 troféus Boa sorte pra ele Vem galera Bem de boa Que jogada estranha do cara Eita Que deck mais estranho do cara Ele tem arqueiros Espelho P.E.K.K.A Isso galera Boa Esses guardinhas foram muito bons Bom Chegamos aqui no Sabuxo E talvez o Golem de Elixir Vamos ver o que ele tem que eu trouxe O seguinte Vamos jogar nosso Golem de Elixir E nosso Poison O nosso Veneno Galera, olha o Golem de Elixir chegando Olha o Golem de Elixir chegando Meu Deus, tá muito forte galera Tá nível 3 O Golem de Elixir E já quase levou a torre galera Mano Muito forte galera Galera do céu Esse Golem de Elixir tá muito forte Muito forte Muito forte Muito forte galera Fiquei impressionado Já vamos O Golem de Elixir O Golem de Elixir Galera Galera, meio que deu uma travada na internet Mas não é nada demais Eu gosto de seguir Vamos ver aqui o Poison Vou dar Esqueletes Dessa forma nós vamos defender E vamos defender aqui o Mec Cavaleiro Vamos jogar aqui o Zeppin Ai, ele tem mais Enfim Vamos aqui o Padrista De novo Vamos ver aqui o Aluxa Sombria Enfim Vamos ver aqui o Golem de Elixir Defendemos 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 galera Levamos mais uma galera A gente ganhou essa partida Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like e se inscreva no canal Ative o sininho para não perder os próximos vídeos E Fui Tchau 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 Tchau